A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Zé Ricardo Estamos mais uma vez aqui no Templo da Assembleia de Deus Palavra que Cura Onde está iniciando mais uma campanha forte e poderosa Nessa terça-feira Eu quero convidar a você a participar conosco desta campanha Assim como ele fez na vida de Jó Ele quer fazer na sua vida, restituir a sua casa e a sua família Assista conosco esta campanha e veja os milagres de Deus Quando eu vim para a igreja, conheci a pastora Eu vim destruída, sem sonhos Graças a Deus, Deus me restaurou como sempre a pastora me falou Uma mãe para nós Sempre profetizou na nossa vida Muitas coisas, muitas bênçãos Aqui a gente encontrou a paz Encontrou uma mãe também Que sempre, todos os momentos está com a gente Eu louvo e agradeço a Deus pela vida da nossa pastora e desse ministério Talvez as pessoas estão olhando em você E não está te dando nada Olhando como você não anjou ninguém Mas Deus vai virar esse cativeiro seu Deus vai te colocar em posição de bênção Não de maldição Levanta a sua cabeça E começa a decalabarrar Profetizar bênçãos sobre ti Sobre a tua casa Sobre o seu trabalho Sobre a tua família Porque bênçãos virão sobre a tua vida Então eu te convido Você vem fazer essa campanha conosco Onde nós estamos aqui Nós, ombreiros, pastores Pagando preço para a sua vida Venha participar conosco Ainda há tempo Basta você acreditar A basta você ter fé Então venha participar conosco Venha para cá Que o milagre de Deus está te esperando na sua vida Em nome de Jesus Amém?